Você vai participar desse papo, que vai ser muito rico pra todas nós. Você por acaso já ouviu a expressão, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa? Muitas vezes a gente já ouviu essa expressão e muitas vezes a gente já viveu isso na prática mesmo, né? Porque será que a maternidade é um sentimento de culpa que tantas vezes caminha de montadas com a gente, né? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Daniela Freixo de Faria, que é psicóloga de família. E como eu já disse, você também pode participar do nosso bate-papo pelo arroba Gazeta Mulheres. Olá, tudo bem? Saudade de você, delícia te receber, viu? Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Até porque esse assunto é extremamente importante. Vamos falar sobre essa culpa que tantas de nós carregamos. Eu acho que é importante a gente salientar antes de mais nada que nem todas nós carregamos essa culpa. Algumas mulheres mais, outras mulheres menos. O que será que difere essas duas situações? O que será que faz com que algumas mulheres realmente sintam que tá tudo bem? É bom esse tá tudo bem, né? E é aí que a gente quer chegar, né? O que difere? Eu acho que tem muito a respeito de como que anda a nossa própria exigência, a respeito de tudo que a gente foi colocando na nossa vida e de tudo que a gente foi se exigindo da conta. Então, a culpa, eu brinco, é como uma areia movediça, que a gente fica preso nela com falas muito fortes no nosso próprio pensamento, dizendo tudo o que a gente já deveria ser, tudo o que deveríamos dar conta, uma exigência, muitas vezes, de perfeição, um valor colocado no resultado perfeito. E a hora que a gente tenta dar conta de tudo perfeitamente, normalmente a gente fica exaustas, né? Afinal, não é possível. E quando os resultados da vida real acontecem, a gente se culpa, se exige. A gente devia ter feito diferente, a gente já devia saber o que a gente ainda tá aprendendo. Então, algumas mulheres conseguiram pegar mais leve. Administrar melhor as exigências. Conseguiram se botar num espaço de aprendizado. Entendi. E aí, fica leve. Tá bom. A gente convidou algumas mães a participarem também desse assunto com a gente, gravaram alguns depoimentos, inclusive, quero ouvir de Pamela Domingues, que vai entrar também com a gente aqui. Ah, que legal. Vamos rodar? Eu sou a Catarina, sou mãe do Gabriel, de 4 anos. Eu sempre tive o sonho da maternidade, o Gabriel chegou pra completar a nossa família, mas o sonho da carreira executiva não foi deixado pra trás. Então, fazer escolhas entre um e o outro nunca foi uma opção pra nossa família. Nós estabelecemos alguns combinados, porque por aqui a gente não flerta com a culpa. Então, depois da chegada dele, eu não precisava trabalhar mais. Eu precisava trabalhar melhor, com foco no resultado. Olá, me chamo Joyce. Eu tenho dois filhos, o Gabriel, de 9 anos, e o Marcos, de 2. A gente pensa, assim, nos filhos quando a gente vai trabalhar. E sim, eu me sinto culpada. Toda vez que eu tenho que vir trabalhar, eu tenho que deixar tudo organizado. Se eu esqueço alguma coisa, eu fico o dia todo mal. O Gabriel, ele já entende que eu sou uma mãe melhor, por ser uma mãe que consegue ajudar o outro. Então, que é o trabalho que eu tenho fora de casa. Ele entende que quando eu saio, eu vou ajudar alguém. E eu volto com a moeda pra fazer o nosso mercado. Todo o tempo que eu tenho, eu dedico a ele de forma clara e com qualidade. É muito desafiador pra gente que a mãe tem que trabalhar. A gente não quer abrir mão da maternidade, mas também a gente não quer abrir mão da nossa carreira profissional, né? E muitas vezes eu me sinto culpada, chorei aos cantos. E é difícil, mas a gente tenta, a gente como mulher é guerreira e equilibra esses dois lados importantes da nossa vida. Se eu tô com o Gabriel, eu tô com o Gabriel. Se eu tô no meu trabalho, eu tô no meu trabalho. E assim, eu me realizei como mãe e me realizo também todos os dias como mulher. É, a gente viu dois contrapontos aí, né, Dani? Sim. Justamente uma mãe que administra muito melhor isso, né? Que consegue separar a profissional da mãe. E uma outra que realmente sofre muito com o fato de querer estar com a criança por mais tempo ou o tempo todo, né? Aí muitas vezes a gente sente culpa por não querer estar ali naquele momento do trabalho, né? Ou de estar com a criança e não estar inteira naquele momento porque tá pensando que não fez alguma coisa no trabalho. Será que isso é cultural? Da onde vem? Qual é a raiz desse sentimento, será, dessa culpa? Tem alguma coisa a ver com o fato das mulheres serem um fenômeno um tanto quanto recente no mercado de trabalho? Que antes o nosso papel, vamos colocar assim, culturalmente, socialmente falando, até alguns anos atrás, era realmente criar os filhos. E agora a gente tá tentando se dividir. Da onde será que vem esse sentimento, Dani? É, eu acho que quando a gente imaginou, né, sair pra trabalhar, se realizar, Talvez a gente não tenha imaginado o quanto que a gente ia precisar ajustar a medida das coisas, né? O ajuste dessa medida é um desafio e é um desafio pessoal. Qual é a medida, o quanto dá pra ser flexível, o quanto não dá. Então acho que houve um espaço do precisar trabalhar, né? De um aspecto todo cultural, sim. Mas a gente foi entendendo o custo disso. Como ficar em casa e querer trabalhar, às vezes não ir trabalhar, também tem um custo. Então, a matemática dessa estrutura, eu entendo que ela é pessoal, entendo que ela é uma matemática construída pra gente ir ajustando exatamente a medida. Então eu saí às nove e voltava às nove. E hoje eu tenho conseguido muita coisa trabalhar de casa. Então, assim, esse ajuste ao longo do tempo, dentro do trabalho de cada mulher, ele vai se tornando mais sutil no sentido da gente afinando o instrumento pra equilibrar. Agora, você está no trabalho, você fez o melhor possível na sua casa e você está em casa, você fez o melhor que você pôde naquele dia do seu trabalho. Se a gente, de novo, né, estivermos movidos pelo resultado perfeito, ao invés de tratar do resultado como uma informação, o que que deu certo hoje, qual foi o seu processo hoje que funcionou super bem, o que que deu errado, desandou tudo, lidar com emergências, com inesperados. Então, a hora que a gente vai entendendo que todo dia a gente vai fazer o melhor possível e vamos cuidar pra ir aprendendo, processo mesmo, mais tranquilo a gente vai estar nos dois ambientes. Porque realmente, chegar nesse equilíbrio é muito difícil, né? Porque são muitos os relatos de mães que depois da maternidade descobrem que querem ser 100% mães e que muitas vezes abandonam a sua profissão, né? Pra se dedicar exclusivamente a essa nova etapa da vida. E que sente culpa por ter abandonado a profissão, né? Então, de um lado ou de outro, isso pode acontecer. E depois, tem a culpa por ter feito essa escolha e também o medo de chegar lá na frente. Quando esse filho tiver com autonomia pra seguir a sua vida, de se sentir perdida. O que que eu fiz da minha vida, né? O que que eu fiz da minha vida, de se arrepender. Então, tem a culpa no momento e o medo do arrependimento depois. Como é que a gente consegue entender que a gente realmente conseguiu equilibrar essa vontade? É difícil, né? É a pergunta da vida, né? Qual que é a medida? Eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente tocar. Que muitas vezes, nós mães somos movidas por lá na frente, nossos filhos olharem pra nós e foram... Eu tive uma mãe maravilhosa. Uau, que mãe! Que mãe! E se nós estivermos sendo movidas por como seremos vistas, nós estamos numa missão impossível. Entende? Então, esse lugar, ele é um lugar muito simples. Parece tão complicado, mas não é. O lugar da gente acordar todos os dias e fazer o melhor possível de verdade em todos os setores da vida, vai fazer com que a nossa vida ande profissionalmente, dentro da família, numa lógica correta. A lógica de você ser flecha que vai, você ser o amor onde você estiver, o serviço onde você estiver. Porque se nós estivermos colocando o nosso valor nessa performance, nesse resultado, e com os filhos o resultado está daqui 20 anos, como eu vou ser vista. Muitos de nós fez terapia a vida toda, então a gente fica pensando, eu preciso fazer diferente, pra que ele não sinta o que eu senti. Gente, a hora que a gente entende que somos todos falhos, fazendo o melhor que podemos, nossos filhos estão aprendendo. E a nossa falha, como pais, ela no fim do dia é uma notícia, e como a gente lida com isso, pra que os nossos filhos também possam errar e compartilhar conosco, e aprender com seus acertos e erros. Então eu não vejo essa medida como um eu vou ajustar a medida e tá pronto. O que eu vejo é, aprendendo a ler os instrumentos de navegação, a entender que nossa, saí demais. A culpa, na verdade, ela pode até começar como uma informação importante, mas é importante que a gente saia, olha e fala, eu errei a medida. Eu tô vendo que meu filho tá precisando de mim, como é que eu ajusto isso? Eu ajusto, seja porque eu vou pedir uma ajuda no trabalho, seja porque o fim de semana eu vou fazer diferente, eu ajusto. De repente você vai ver que estabilizou, vem alguma coisa nova, aí vai dar saudade, ajusta de novo. Então, o equilíbrio, ele não é uma linha morta, ele é movimento vivo, ele é batimento cardíaco. O nosso grande ponto é, quanto mais a gente puder oscilar numa flexibilidade que não é, não são, eu preciso largar o trabalho ou ficar em casa, pra quem tem essas duas realidades. Quanto mais a gente for flexibilizando e aprendendo a navegar, mais qualidade, essa coisa do entregar o melhor de verdade, sem se preocupar com o bumerangue de como você vista. Isso vai libertando, percebe? Sim, sim. Do resultado, da escravidão pelo resultado, e eu tenho que ser perfeita, e aí eu não consigo, e aí eu adoeço, e aí eu tenho ansiedade, e aí eu acabo chegando exausta, e eu descarrego em quem eu mais amo, e aí eu explodo, eu tenho culpa de ter explodido, e a gente fica num ciclo sem fim. É, acho que baixar essa expectativa mesmo de ser a mãe perfeita é um ponto fantástico, mas eu acho que ela passa também pelo lugar de que estamos querendo criar filhos perfeitos, né, programados para serem felizes, darem certo na vida, fazerem sucesso, e etc. Então aí, quando a gente sente que está falhando, ou então, quando de repente olha para o futuro e fala, nossa, peraí, está indo um pouquinho diferente do que eu quero, eu acho que passa por aí, né, nessa expectativa de filhos. O que é? O que é um filho ter dado certo na vida? Pois é. Se a gente entende que o filho dando certo na vida é aquele que consegue saber sem ter passado por aprender e sem ter passado por desconforto, a gente está tentando fazê-los saber sem acompanhá-los no processo de aprendizado. Prepará-los para a vida, como eu entendo, é prepará-los para a realidade da vida, a realidade da vida é essa, ela é difícil para nós. Então, às vezes, chegar em casa e abrir o coração para um filho e dizer, eu trabalhei muito, meu filho, eu estou com saudade, eu também sinto a sua falta, eu também, vamos cuidar disso juntos. Nossa, que importante isso que você está falando. A hora que a gente é de verdade, a gente vai encontrar os nossos filhos numa vida de verdade que eles também vivem, percebem? E aí, esse futuro, a gente não tem como fazer download, robotizar, deixar pronto, ele já vai saber. A grande coisa para os nossos filhos estarem bem na vida é eles não estarem sós nos momentos desafiadores. É verdade. E se nós compartilhamos os nossos desafios com um pedido de perdão quando estoura, com cuidar, eu também estou aprendendo o filho, para a mamãe também é difícil, para o pai também é difícil, ele vai entender que o processo do que é difícil para ele faz parte da vida. Isso é preparar para a vida. É, muito bom, gente, muito bom, e isso abre portas também para que os nossos filhos também falem sobre os sentimentos com a gente, né, o que é muito bom. Falando em sentimentos, vamos ver o que ela está sentindo? Vamos ver o que Pamela Domingues está sentindo agora, nesse momento que o coraçãozinho bate um pouco mais forte, porque a volta ao trabalho está chegando, né, gente? E aí, Pam, conta para a gente como é que está seu coração agora. Eu tenho percebido que nada na maternidade tem um lado só ou uma resposta única. Ser mãe é o maior presente e é também um desafio gigantesco. E para mim, a maior dificuldade que eu estou enfrentando é aprender a conciliar todas as minhas facetas. Porque além de ser mãe do Bento, eu também sou amiga, esposa, profissional, sou e quero continuar sendo. E aí, como fazer com que todos esses pratinhos, né, girem simultaneamente, sendo que o amor que eu sinto pelo Bento, ele sobressai todos os meus outros lados. Recentemente, eu fui fazer a unha pela primeira vez fora de casa e eu deixei tudo organizado. Tirei leite antes de sair, eu tenho uma rede de apoio incrível, o Bento ficou em casa com o pai e eu cheguei em casa depois da mamada. O que eu senti? Culpa, muita culpa. Aquela era a minha função. Eu tinha que ter dado conta de tudo, eu tinha que ter chegado em casa no horário certo. E para quê? Para nada, né? A culpa foi em vão. Porque o Bento estava ótimo em casa, com o pai dele, alimentado. Só eu sofri, ele ficou pleno. E é isso que importa, né? Eu estou falando tudo isso para vocês, mas com certeza eu vou enfrentar esse e outros desafios de novo. Porque eu sinto que na maternidade, a razão e a emoção não caminham juntas. Mas seguimos, né? Um dia de cada vez. Da mesma forma que o Bento está aprendendo a viver nesse mundo, eu estou aprendendo a ser mãe dele. E em breve eu estou aí, ó, com vocês ao vivo. Estou com medo de não dar conta de tudo? Estou. Mas vou com medo mesmo, porque eu amo o que eu faço, amo o meu trabalho, amo me comunicar com vocês. E eu acredito que a maternidade veio para somar, não para subtrair. Então eu vou aprender, sim, a girar todos esses pratinhos e a delegar o cuidado do meu filho a outras pessoas, sabendo, sim, que ele vai ficar bem e que vai sentir muito orgulho da mãe dele. Um beijo cheio de saudades para você. Ai, Pam, obrigada por abrir. Ai, eu fiquei emocionada também. Lindo, lindo. Obrigada por abrir seu coração com a gente. E é isso, você resumiu muito bem esse equilíbrio de pratos, né? Que é o que a gente faz com uma frequência gigante e vai aprendendo. Às vezes um dá uma, né, uma caidinha. A gente vai lá, cola os caquinhos e põe de volta, né? É, a palavra mais importante que ela começa o relato dela é eu vou aprender. É. E aí é isso. E que bom que ela já tem essa consciência, né? E a hora que a gente entra no que é prioridade, eu acho que isso é importante. Por mais que o trabalho seja extraordinário, eu também amo o meu trabalho, amo de verdade. A hora que a gente entende a prioridade da nossa casa e a prioridade da gente se cuidar para fazer tudo isso, porque voltar lá da unha feita também foi muito importante, porque é um descanso, é encher o tanque dela de gasolina para que ela possa amar e servir, seja no trabalho, seja em casa. Vai fazendo com que esses pratinhos, às vezes vai cair um, vai comer um sanduíche, vai faltar o almoço, vai cair. Mas a gente vai cuidando do que é importante e sabendo ler o que é importante a cada momento. Isso vai tornando não a tentativa de equilibrar tudo, mas a tentativa de ir fluindo pela vida, tendo sabedoria de ler o que é realmente prioridade no momento e cuidando de si para poder amar e cuidar de quem está à nossa volta. É isso, lembrar que a gente não é uma coisa só, a gente não consegue ser uma coisa só, ainda mais a mulher. Agora, por que essa coisa da culpa, ela caminha com a maternidade, não vou invalidar o sentimento dos pais também, obviamente, mas acho que dá para colocar isso em uma conta muito maior para o nosso lado, do que para o lado da paternidade. Eles são tão necessários, sabe por quê? Muito, claro. Porque por nós, continuaria dentro da barriga para sempre. Para eles, tem uma razão muito mais forte envolvida nisso, né? Está tudo muito mais bem resolvido. Mais bem resolvido. É que a gente gerou, a gente carregou junto do corpo, é uma conexão de dor imediata. Se sente dor, a gente sente a dor e a dor de vê-los doer é uma dor muito grande. E também não dá para invalidar isso, afinal de contas, tem muitos pais que param de trabalhar também para ficar com os filhos. Sem dúvida. E as outras mulheres saem, né? Mas os pais têm uma função muito maravilhosa e muito necessária de dizer, eles precisam crescer. E nós temos muitas vezes essa função do, ah, eu não quero que sofra, não quero que doa. E às vezes a gente não deixa aprender a andar de bicicleta mesmo, né? A gente quer garantir que vai aprender sem doer. Então, os pais têm uma presença importantíssima na chegada dos filhos, nesse cuidado do ajudar, do ajudar a rotar, trocar, amamentar dentro dessa estrutura do tira-leite. Tudo isso que a gente faz. Mas eles têm uma função psicológica e emocional muito importante de soltar essa conexão tão profunda e tão visceral que a gente tem. É importante. Essa chegada do pai que diz, calma, ele consegue, né? Eu lembro do meu marido, eu tenho duas meninas grandes e ele fala, mas ela já consegue fazer isso. Eu falo, é verdade, ela já consegue. E muitas vezes, para que ela não doa, eu fico tentando segurar e no fim a gente acaba impedindo as oportunidades de crescimento de acontecer, né? Eu vou trazer algumas das pessoas aqui rapidinho para a gente encerrar, para a nossa conversa, turma que está participando através do Arroba Gazeta Mulheres. A Priscila Souza, pauta necessária. Cheguei a pensar que era só comigo, né? Como lidar, dá vontade de voltar no tempo e fazer diferente. A Aymara Moreno, voltar para o trabalho, ficar 16 horas longe do meu bebê, interromper a amamentação, me machucou muito, né? Sem falar da minha filha também. Ai, estou toda arrepiada desse depoimento, né? Agora tem um comentário aqui que eu acho que para a gente encerrar é muito importante, porque entender a dor do outro, né? Quando eu falei antes da gente começar a conversar aqui, que tinham muitos comentários negativos em cima de famosas que reclamam dessa culpa e tudo mais. Como se elas não tivessem o direito de sentir, né? Porque tem rede de apoio, porque tem dinheiro, porque são bem sucedidas e não tivessem o direito de sentir essa culpa também, né? Eu acho que é muito importante que nós, enquanto mulheres principalmente, nos entendamos nesse lugar, né? E nos apoiemos, porque é super importante a gente estar junta da mão, né? E aí a Lu está dizendo aqui, olha só que sério, que uma vez uma psicóloga perguntou, mas você tinha que trabalhar mesmo? Então, assim, eu acho que é uma pergunta infeliz, né? Acredito eu que a gente precisa realmente dar colo para quem está sentindo isso, né? Porque normalmente, a hora que a gente compartilha, enquanto seres humanos sobre qualquer assunto, mas a hora que a gente compartilha um espaço de dor, a tendência do outro, imagina se você se encontra num buraco, você está sofrendo aqui, você está num momento difícil, angustiante e tudo. A tendência do outro é vir na ponta do buraco e tentar solucionar a sua vida. Então, é só você, é só você não sentir culpa, é só você... Parece fácil, né? Parece muito fácil e, de certa forma, tem um espaço desse outro que está na ideia do, ufa, eu não passo por isso. Mas a hora que a gente encontra a nossa vulnerabilidade, porque isso é uma questão de vulnerabilidade, no nosso próprio buraco, no nosso próprio espaço de dor, a gente pode oferecer algo que é muito valioso, que é acolhimento. Porque não é sobre solucionar, é sobre olhar para você e falar, eu também sinto assim... Às vezes é só pegar no colo. Eu estou aqui com você, você não está só e a gente pode ir juntos e ir construindo esse um dia de cada vez de tanto aprendizado. Se a gente puder fazer isso, porque quem está dentro da nossa casa, maridos para as esposas, esposas para os maridos, a gente para os nossos filhos, nós teremos uma casa de paz, nós teremos uma casa de compreensão e amor. E não mais de performance e de solidão e de distância e de justificativas para os nossos erros. Então, tem como a gente estar em casa, muito acolhido, muito em paz e isso não será perfeição, mas será felicidade e sossego, descanso dentro de casa. Aceitar nossas falhas, né? E aprender a pedir desculpa, né? Você falou uma coisa muito importante, saber olhar no olho da criança e dizer que errou, se desculpar por uma coisa que não foi legal, né? Humanizar essa mãe, né? É lindo, lindo esse papo. Gente, eu queria muito voltar a falar sobre isso e tantos outros, que eu sei que seu conteúdo é riquíssimo, viu, Dani? Obrigada pela presença aqui. Imagina, mais uma vez, uma delícia. Muito bom. E aí, desse conteúdo riquíssimo, você também pode compartilhar indo lá no Instagram, arroba Daniela, com dois L's, underline, freixo, underline, de, underline, faria. Vou repetir. Arroba Daniela, com dois L's, underline, freixo, freixo, com um X, I, antes, underline, de, underline, faria, lá no Insta. Obrigada, amor. Eu já sigo há tempos, antes a gente se conhece aqui pessoalmente. Eu também te sigo, eu adoro. Adoro, obrigada, viu, querida? Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Um beijo. Ai, por ajudar a gente aí.